Através de denúncia, o Setor de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, junto com a PATRAN, identificaram a obstrução da água no Arroio de Visa, entre o Geribá e o Barro Vermelho, e outro no Rio Irapuá. Com a seca, os agricultores da Redondeza não encontraram outra solução para armazenar a água. No entanto, a prática é irregular. O impedimento do curso pode gerar uma multa a partir de R$ 5 mil. Os atos terão apuração na esfera administrativa, civil e criminal. No caso do Rio, a multa pode ser de R$ 200 mil. Tábuas e bolsões de areia foram utilizadas para represar a água, que são puxadas por bombas submersas. O bloqueio impede o curso livre de alimento para peixes, animais silvestres e vegetação no decorrer do caminho. Os autores da intervenção receberam o prazo de 48 horas para desmanchar as barreiras. O que é isso?